Olá, é sempre bom estar com vocês. Eu gostaria hoje de esclarecer uma dúvida dos nossos clientes e do público em geral a respeito de alguns itens da nova reforma trabalhista. Um item muito interessante que ao meu ver deverá acelerar muito essa relação empregado-empregador quando há o conflito, ou seja, quando há uma necessidade de ajuizar uma ação trabalhista para que o empregado faça valer os seus direitos, muitas vezes após ajuizar uma ação trabalhista as partes acabam se compondo, acabam fazendo um acordo e muitas vezes esse acordo, ou como é a regra do processo trabalhista hoje, esse acordo ele sempre é feito muitas vezes numa audiência de conciliação, ou até mesmo uma audiência de instrução. É necessário aguardar esta audiência de conciliação ou de instrução de julgamento onde as partes se sentam perante o magistrado para conversar e acabam realmente se compondo. Ou muitas vezes após o ajustamento da ação, entra-se com uma petição dizendo qual é o acordo das partes e depois o juiz homologa. Mas hoje existe uma técnica, uma questão muito interessante na nova reforma, que é a homologação, o pedido de homologação do acordo extrajudicial. Ou seja, havendo possibilidade das partes entrarem em um acordo a respeito de um eventual litígio trabalhista, é possível que as partes assistidas de advogado, cada qual com seu advogado, tanto reclamante quanto reclamado, quanto empregado quanto empregador, fazer uma petição conjunta de acordo, tecendo ali os termos do acordo para que se finde aquela discussão trabalhista. Essa petição é protocolizada na Justiça do Trabalho e segundo a lei o juiz tem 15 dias para homologar o acordo. Caso o juiz não homologa o acordo, evidentemente ele pode marcar uma audiência próxima, em data próxima, para conversar com as partes caso surja alguma dúvida em relação a algum termo do acordo que o juiz tenha. Mas se for um acordo satisfatório, o juiz vai homologar esse acordo, ou seja, não é necessário ajuizar uma reclamação trabalhista, não é necessário o desgaste daquela pessoa aqui do empregado, aquele desgaste em ter que ajuizar a ação e expor todos os termos de uma ação e também não há um desgaste de uma futura aguardar uma audiência de conciliação para que as partes possam vir a se compor. É um procedimento que eu acredito que trará maior celeridade e ajuda as partes a se conciliem. Eu acho que é um instrumento muito importante e que já é possível se fazer isso então. É uma petição de pedido de homologação do acordo extrajudicial que as partes chegaram antes mesmo de ajuizar a ação trabalhista. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco, será um prazer ajudá-los nessas questões. Tchau, tchau.